Páscoa origem, importância e tradições. Qual a origem da Páscoa? Hoje, a festividade religiosa é conhecida por grande parte do mundo como a celebração da ressurreição de Cristo. A Páscoa é uma das datas mais importantes do calendário cristão. Essa festividade religiosa é conhecida por grande parte do mundo como o feriado que celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Nesse sentido, segundo a tradição cristã, o período que antecede a Páscoa é chamado de Quaresma, ou seja, 40 dias até o domingo de Páscoa. A Quaresma é um tempo de autorreflexão que deve refletir o tempo que Jesus passou no deserto. Na Bíblia hebraica, os judeus se referem à época da Páscoa como Pessach ou Passagem, que representa a libertação dos judeus da escravidão egípcia. Todavia, essa celebração é ainda mais antiga do que a religião moderna. Para esclarecer, a Páscoa cai em um ponto-chave no calendário solar, o equinócio da primavera, quando finalmente existem períodos iguais de luz e escuridão. Como resultado, no hemisfério norte, a chegada da primavera é um momento propício para se alegrar e festejar. Portanto, outra hipótese sobre a origem da Páscoa é que as celebrações da primavera começaram como um antigo festival espiritual em homenagem aos ciclos da Terra e da Lua, bem como o surgimento das primeiras colheitas e flores do ano após o inverno. Tradições da Páscoa Apesar da Páscoa ser um festa tradicionalmente cristã, o coelho vem de rituais pagãos da Europa. Desse modo, o coelho e a lebre eram animais conhecidos por serem particularmente férteis e, por isso, foram associados à Páscoa como uma época de renascimento. Além disso, no folclore alemão, o coelho estava relacionado à ideia cristã de Páscoa da vida eterna porque eles nasceram com os olhos abertos e, portanto, as pessoas acreditavam que sempre estiveram vivos. Logo, esta tradição do coelho foi trazida para a América por colonos alemães que chegaram no continente no século XVIII. Ademais, nessas tradições, os ovos de chocolate são uma parte importante das comemorações da Páscoa onde, normalmente, os entes queridos trocam estes presentes no domingo de Páscoa. Como essa festa cristã é celebrada? Embora o lado comercial da Páscoa seja de chocolates, coelhos e ovos, também há um forte lado religioso do qual milhões de cristãos participam. Como essa data faz parte da Semana Santa, que começa no domingo de Ramos, uma semana antes da Páscoa, e é o evento mais importante do calendário religioso da Igreja Católica Romana. Durante esta semana, os rituais religiosos acontecem em todo o país, incorporando tradições como os ramos de Palmeira, penitências, orações e cerimônias. Dessa maneira, durante a Sexta-feira Santa, conhecida como Sexta-feira Paixão, a maioria dos católicos fazem jejum e trocam o consumo de carne por peixe. Já no domingo de Páscoa, os católicos comemoram a ressurreição de Jesus Cristo com festas e trocas de presentes, ovos de chocolate. Agora que você conhece a origem da Páscoa, Caso você queira continuar ouvindo mais conteúdo como esse, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal, e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.